Fala pessoal, Marcelo aqui, como é que vocês estão? Então, fizemos um vídeo aqui no canal sobre quanto de fato ganha um representante comercial. E se você não viu esse vídeo, ele tá aqui, você pode clicar ele e assistir com calma depois. Mas o negócio é o seguinte, agora nesse vídeo a gente vai dar 5 dicas, eu até dei 3 no vídeo passado, mas nesse aqui eu vou te dar 5 dicas, novamente falando, para você ganhar mais como representante comercial. Então, se liga aí. Então, se você viu o vídeo anterior, você pode agora ter uma maior noção de quanto ganha um representante comercial, do que você pode fazer até alguma parte para esse faturamento aumentar, mas depende assim de algumas variáveis que tá lá no vídeo que a gente fez e se você quiser assistir, o card tá ali. Muito bem, só que aqui nesse vídeo agora eu vou te dar 5 dicas para otimizar isso. O que você pode fazer para isso aumentar as suas probabilidades, para ter um bom faturamento no mês, é isso que a gente vai falar aqui hoje. Mas antes, eu quero te pedir que deixe o like já nesse vídeo, se você ainda não deixou, já deixa o like, clica ali na mãozinha porque é muito importante para nós. E, claro, se você não é inscrito ainda, te inscreva nesse canal, é muito importante para nós, porque aqui a gente tem muito conteúdo para você ir acompanhando. Então, te inscreve no canal e já fica fazendo parte desse canal aqui, que é um canal novo, mas a gente tá aqui para ajudar quem precisa. Pois bem, então vamos para o vídeo e a dica número 1 que eu te dou é uma dica simples, mas que vai fazer toda a diferença na tua vida de representante, que é organize a tua carteira de clientes. Ah, Marcelo, mas a minha carteira já é organizada, eu tenho uma planilha de Excel aqui. Ah, Marcelo, meus clientes estão todos no caderno que eu anoto. Você precisa ter a real noção que quanto maior a tua organização, vai ser mais fácil você analisar onde você tá errando. Não adianta nada você ter uma planilha cheia de clientes, uma carteira super lotada com 300, 400 clientes, se no teu relatório lá quem compra de você são apenas 20 ou 30. Organizar a carteira é muito mais do que dividir ela em coluna. Organizar a carteira é fazer uma limpa em quem não faz sentido de estar ali. Por exemplo, um cliente que já fechou e tá ali na tua carteira. Outro exemplo, um cliente que não trabalha mais com a tua matéria-prima, um cliente que não trabalha com o teu produto. Não tem por que ele tá ali. Dessa forma, vai clareando o teu espaço e vai fazer com que você foque em quem realmente importa. O cliente que pode te comprar, o cliente que vai te orçar. Então você pode focar o seu tempo nisso. E falando em tempo, é a dica número 2. Valorize o seu tempo. O que é valorizar o tempo de um representante? Primeira coisa, não perca tempo com o cliente chato e miudeiro. Mas, Marcelo, o que é o cliente chato e miudeiro? O cliente chato e miudeiro é aquele cliente que ele só vai comprar de ti se tu estourar completamente a margem da tua empresa. Se você estourar as margens do teu produto. É quase aquele cliente que se você oferecer o produto de graça, ele ainda vai achar um jeito de reclamar ainda que alguma coisa não tá do jeito que ele gosta. Esse é o tipo de cliente que ele toma muito tempo da tua atenção, mas fica só reclamando de preço. E pra ele, de repente, 10 centavos, 20 centavos, 1 real faz diferença. Então, você tem que repensar se faz sentido você ficar uma semana, três dias, quatro dias, dando atenção pra esse cara. E ainda falando em relação a tempo, uma coisa muito importante. Representante comercial adora viajar sem se programar. Sai viajando, aí anda 100, 150 quilômetros, você visita um cliente, aí vai no outro cliente, não avisou que ia ir, o cliente não tava. Aí vai em outro, também não avisou que ia ir, o cliente também não pode atender ele agora, nesse momento, e ele não alugou o hotel, não vai poder ficar, tava só de passagem. Não perca seu tempo fazendo isso. Isso é jogar dinheiro fora. Se você vai viajar, organize pra quando você vai viajar. E avise os seus clientes que você vai estar na região. Os que não podem te atender, não vá. Agora, os que podem e querem marcar um horário contigo, aí você consegue colocar na sua agenda e fazer uma visita otimizada. Terceira dica muito importante, analise seu concorrente. Ah, mas eu não gosto muito de ficar me comparando com o concorrente, eu não gosto que o cliente me compare com o concorrente. Não estou falando em comparação, estou falando em análise. Você precisa saber o que o seu cliente tá oferecendo no mercado, você precisa saber o produto da sua concorrência, você precisa saber o preço que o teu concorrente tá oferecendo pro teu cliente, afinal de contas, você não pode chegar no teu cliente com um preço completamente fora do que o mercado tá fazendo. Então, você precisa saber quais são os produtos também, muito importante, que aquele cliente tá oferecendo que são semelhantes ao teu. Dessa forma, você tendo esse conhecimento, você pode chegar pro teu cliente e argumentar o porquê que o teu produto é melhor, o porquê que teu preço tem um valor um pouco mais agregado. Então, é muito importante você saber desse detalhe. Quarta dica também muito importante, controle seus gastos. Lembra que eu falei que representante adora viajar por viajar? Não é assim. Hoje em dia, com tudo muito caro, com combustível caro, hospedagem cara, alimentação, o representante comercial, ele não ganha ajuda de custos na maioria das vezes. Então, controle seus gastos. Tenha um controle de gastos. Tenha uma planilha só pra isso. Tenha um caderno que seja só pra isso. Você precisa controlar tudo que entra de comissão, mas também você precisa controlar tudo que sai de gastos. Às vezes, o representante comercial recebe a TED do final do mês e acha que aquilo ali é o salário dele. Só que ele tem que abater dali imposto, custo de viagem, custo de alimentação, o custo da empresa, o custo do escritório, enfim. Sobra pra ele uma porcentagem daquilo ali que ele recebeu. Então, se ele gasta mais do que ganha, obviamente, logo ali vai dar problema. E a quinta e última dica talvez seja a mais importante de todas. Haja como um empresário de representação comercial. Eu costumo dizer que se ninguém te paga salário, se você paga imposto, se você emite nota fiscal, você é um empresário. Então, por que a maioria dos representantes ainda age como se fosse um empregado, age como se fosse apenas um vendedor externo? Você precisa saber. Representante comercial é empresário. O representante comercial precisa ter essa real noção, que você é uma empresa. Se você não cuidar do centro de custo, se você não cuidar da organização da tua empresa, logo, logo ali ela vai fechar e você vai reclamar, dizendo que não deu sorte como representante. Só que você precisa se ver como empresário. Certo, pessoal? Por hoje era isso. Eu espero poder ter te ajudado com alguma coisa. Não esquece de deixar o like e te inscrever no canal pra acompanhar nossos próximos conteúdos. Beleza? Grande abraço, boas vendas e até mais. Vamos ver. Obrigado.